Fala tio Chico, boa noite, tudo bem? Aqui é o Danilo do Rio de Janeiro. Tio Chico, é... Bom, estava pensando em comprar a XRE, né? Mas infelizmente saiu de linha, que era uma moto que eu sempre sonhei em ter. Fiz aquela regra, né? Do consumo consciente, que o senhor sempre passa aí. E agora deu sim pra todas. Tô com dinheiro aplicado. Só que agora eu tô em dúvida, né? Uma grande dúvida, na verdade. XRE tá em escanteio agora, né? A gente tem que aguardar aí se a Saara vai sair ou não. Só que agora eu tô em dúvida, né? A questão agora é entre Lander e a Dominar 400, que tá pra chegar aqui no Rio também. Não tem previsão, mas segundo o Bill, mandei até uma mensagem aí pro Valdir no Instagram e me respondeu. Falou que em breve vão estar aqui no Rio de Janeiro mesmo. E aí, bom, meu uso será, né? É andar aqui pela cidade mesmo, pela capital do Rio de Janeiro e de vez em quando viajar, né? Eu tenho família em Minas, então pegar uma estrada aí e fazer mais ou menos uns 450 km pra ir e pra voltar. Então, essa seria a minha dúvida mesmo. Eu sou alto, tenho 1,80m, peso cerca de 98kg atualmente. E aí, eu sei que a proposta é diferente, né? Uma é a street, né? Que a Dominar. E a Lander já é uma Trail. Então, eu tô visando o conforto, só que a Dominar é uma moto completa, né, tio? Também tô ficando apaixonado por ela. Então, tô nessa dúvida aí, queria que o senhor pudesse me ajudar. Te agradeço. Oi, tio Chico, desculpa aí pelo áudio longo. E queria agradecer ao senhor por todos os ensinamentos e mandar um beijo aí pro senhor e um cheiro, tá? Minha mãe, inclusive, de vez em quando eu também escuto a live do senhor aí. Ela gosta muito do senhor também. Valeu, Danilo. Um beijo pra mãe do Danilo, ó. Um beijo pra senhora. Obrigado pela audiência. Danilo, um cheiro pra você. Vamos lá. Faz como o Valdir. O Valdir não disse que em breve? Eu adoro essas respostas. Mas é legal. O próprio Country Manager respondendo pros caras, é legal. Então, espera, cara. Não faz nenhuma movimentação. Por quê? Quando a Honda lançar essa nova XRE, ela vai movimentar o mercado. Vai gerar uma movimentação positiva. Mesmo que o preço... O preço vai ser de 25 mil aí. Preço público sugerido. 25 mil. Vai chegar na concessionária 30, 32. Vai ter trouxa pagando 40 mil nessa moto. A gente sabe que vai ser uma palhaçada. Eu já não caio mais nessa da Honda. Depois dessa da CB300F, já tô vacinado. Eu sei que essa moto eles vão botar 25 mil. Depois de três meses vão meter 27. Vai chegar no concessionário e vai vender 32. Vai bater 40 no Maranhão. No Maranhão. Que o povo sofrido do Maranhão. Vai bater 40 mil na XRE 300 de 24 cavalos e meio. Que seja uma XRE 350 ou baralho. Não importa. Não vale. Não vai valer. 40 mil numa moto 300 cilindradas, 350. Não vai valer. Pode ser 300, 350. Não importa. Não vai valer. Mas vai gerar uma movimentação no mercado. Então vale a pena esperar a XRE o lançamento. E vale a pena esperar a chegada da Bajardi no Rio de Janeiro. Que vai sim. Vai chegar. Vai chegar sim. Então não é o momento de comprar nada. É o momento de observar. É o momento de esperar. Porque aí no Rio de Janeiro você vai ter aí Cabo Frio. Você tem aí a loja que é patrocinadora do meu amigo Bill. Que vende Dafra. Você vai ter NH300. Acho que é Cabo Frio. Você tem a... Você vai ter a Zontz. Zontz aí na Ego Motos. No Rio de Janeiro. Você vai ter a Bajardi. E você vai ter Honda. Só que Honda é proibitivo aí no Rio. É barril. Barril dobrado. Barril é perigo. Então, observa. Não é hora de comprar nada aí. É hora de esperar. Observar. Porque pra você, a Dominar 200 pode ser uma boa opção. Tá? Dá uma olhada. Agora sim, você é um cara alto, velho. Então o problema é esse. A Dominar 200 pode ser uma moto muito baixa. Espera, cara. Tem a NH300 da Dafra. Vai chegar muita moto interessante. Espera, cara. Pode ser que a Yamaha, a Piccola de Chuchu acorde. E faça alguma movimentação. Você entende? Então não é o momento de comprar nada. Pessoal do Rio de Janeiro aí, meu beijo, meu carinho. Todos os cariocas e fluminenses, meu cheiro a vocês, um grande beijo. Tenho um carinho. Eu tenho muito inscrito do Rio de Janeiro. E eu tenho uma relação muito carinhosa com a população do Rio, do estado do Rio. Porque os primeiros inscritos do meu canal foram do estado do Rio de Janeiro. Então eu tenho um carinho muito grande por vocês. Um respeito muito grande. E um beijo. Todo mundo aí da cidade do Rio também. E a minha recomendação a todo mundo do Rio de Janeiro é que aguarde. Aguarde. Segura aí. Compra nada agora não. Mesmo? De verdade. Que vem as ondes de novo. Vai vir a Bajarde. Então vai movimentar bastante o mercado do Rio. O mercado vai ficar mais competitivo aí no Rio de Janeiro. Um beijo, Danilo. E um beijo pra sua mãe também. Um cheiro. E um beijo pra sua mãe também também. E um beijo pra sua mãe também. E um beijo pra sua mãe também. A CIDADE NO BRASIL